É, o pior é o caminhão, o caminhão aqui é podre. Podre. O Marcos vai na frente. Pode ir. Pode ir, Lu. Pode ir que eu vou lá. Vai a Lu, vai o Marcos, depois vai eu e depois vai o Kais. E o amigo, o Toretto aí. Pode ir. Viu o Toretto? É, a gente acha que são os pesados aí. Vamos ficar apostando na corrida. A esquerda, ela tá. É pra esquerda ou pra direita? É pra esquerda. Pode ir, Marcos. A esquerda. Já parou pra mim. Eita. Sobe na calçada. Valeu aqui, Lu. 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 Vire à direita. Mais um GPS. A rotatória aí pode passar direto. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Na rotatória. Pegue a primeira saída. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Perigoso. Eu tô com 34 toneladas. 34. Continua à direita. Vocês estão com quanto aí? Continua à direita. E depois, pegue a saída à direita. Ah, então tá tão longe. Pegue a saída à direita. Doze a mais só. Caramba. Perfil. Puderる. Prí cautious. Boa, para eu leito. Uh, będą todas Bitcoin,啊 festas. Eu tô linda, boom. Quand ق. Está lá no último juicio. Se espiou o seu caminhão, saiu de lado O que deu aí Lu? Pensei que ia dar pra passar o bote, mas não deu Tô agora com a maleta em frear, que merda Tava a 100 por hora Vai a 100 por hora que precisa Pega a saída, a direita Pega a saída, a direita Olha o poreto aqui Oxe, acho que ele deu Esquente poreto, pega a saída Pega a primeira a zero Ele pegou a primeira na via errada Eita Tu tá fora do mapa aí por dentro Não, só um atalho só Hã? Um atalho Que malusco, velho Não, a gente queria passar Tá errada aí Que maluco Que maluco Que maluco Ele lá sim Agora sim, deu certo Bora, floresta Bora, bora, tá nisso, vai da base Porque o carro está em último O seu é igual ao meu Tem que colocar o 3.08 Não, esse não tem não Não tem o 3.08? Não Não, eu botei outro Não, não é 12 e retardo Não, não é 12 e retardo Não, não é 12 e retardo Eita, olha, pegue a primeira saída. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na rotatória, pegue a primeira saída. Vire à esquerda e depois continue. É pra onde? Liga em frente. É pra Barcelona. É pra Turco. Turco, 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 Turco. Não tem Turco, aqui só tem... Como assim não tem Turco? Ué? Nem tá ali. Ah, é, não tá ali, não tá ali, não tá ali. Não tá ali. Eita, você bateu aí, ó. Tá com um. Tá com um. Quem bateu? Bateu aí, Turco. Foi um amigão. Tá com colisão. É para não tá ali, tá? É para não tá ali, tá? Não tá ali. Ele, à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. O que aconteceu? Eu tô aqui digitando, mandando a mensagem. Eu gosto de ir por trás. É que eu gosto de ir por trás e dar um cutucando atrás. Adoro. Ah, cadê o Marcos? Chegou o Marcos. É para não tá ali. Oficina? Não tem? Eu acho que a gente vai ir atrás, gente. Fico com a coluna roda. Nossa, a gente tem que bater em mim aqui. Prepare-se para virar à direita. Tudo bem, tá? Tá me empurrando também, tá com mais pressa que nós. Direita à direita. Pois é? Tá me empurrando também. Tá me empurrando ali. Vivo a direita. Sim, deh. Tô. E ético para virar à direita. Vivo a direita. X. Você está em caminhão e fez aí. Quando vê que eu não vi. O que é que a gente falou? Caminhão, o que é? Ainda bem que eu vi agora, vi a passada. Caminhão, carreta. É um Renault. É um Renault, tem um Renault, tem um Renault né? Eu gosto do DAF, apesar dele não ter potência, é um caminhão muito louco, cara. Pode sofrer então, hein? Nada, nada, tem potência, não tem potência, mas tem potência. E agora vai? É um Renault, tem potência, não tem potência, não tem potência. Foi buraco mesmo? Foi buraco. Foi um buraco ali no testamento. Bora, 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 bora. Vem cá pra frente aqui, tá gostosinha aí atrás de festa não. Ah, doido, mano. Que que ele falou? Não entendi nada o que ele falou, eu falei gostosinha aí atrás, não sei o que lá. Pô, Marcos, cadê você? Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Marcos, porra, com seus 700 cavalos, 150 cavalos. É Marcos, pô Marcos, aí tu tá... É o lápis. Tu tá com 200 cavalos lá mais que eu. E o peso menor, né? O menor. É, e o peso menor. É, não é o caminhão, é o motorista. Isso, isso, isso. Foi o Katsuki falando. Isso, isso, isso. Aqui eu fui achando ali. Porra, porra. Porra. Acredito que ainda fui errado, sabe? Não, porra. Não, porra. Errou? Nossa, onde é que o Marcos tá indo? Marcos, ele tem que funcionar com a câmera zero. Ele tem que funcionar com a câmera zero. É, Marcos, sempre é a câmera zero. Para essas emergências, é. Então, pra frente, Gil, e atrás, não. É fácil de usar, pô. Não, não tá em meio e não, o Caminhão. Mantenha-se à direita. Por que eu gosto do táxi? É por isso. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Pode ser amanhã? Não, mas não sou ainda, né? Não, o da América? Ah, da América? Ah, da América sim, mas do... Tu tem o ProMotors? Não. Eu não jogo o América, não continue. Não, não sei, mas é do... Eu sei. É o que eu já sei. É o que eu já sei. Segue, saída, ative. Não atualizou ainda. Malavílândia. Legal lá. Vire à esquerda. O cara pode parar pra fazer a curva. Dois quilômetros, por favor. Faz a curva em dois quilômetros. Logo. Sacale-pão, ele tem um carro aí, viu? Sacale-pão. Esse reino é nóis. Esse reino é muito legal não. É, o mesmo motor que é 120 km. O mesmo não é, não. A potência pode ser a mesma, mas o torque aqui, não. Acho que muda, né? É o motorista. Tem também a transmissão. Não, mas a transmissão do reino é mais reduzida mesmo. Isso aí é verdade. Tem frente. O bagulho é, CD4 rodas não. Olha só, ele leu o manual. Ele, ele. Ixi. Ele. Como é que é? Ele falou ele. Não, o que quer falar? Ele leu o manual. Pegue a segunda saída. Eita, batida e cicônia. Na rotatória. Na rotatória, pegue a primeira saída. Tô chegando aí, tô chegando. Liguei em frente. Vem na bota, vem na bota, meu querido. Ele. E depois, filha, direito. Agora, fudeu de vez, Camila. Sim, tá na direita. Tá ligado? Tem que ir na oficina. Nada na tolha, pegue a segunda saída. Tá cheirando, cheirando. Saia agora Nossa, como é que? Olha, pega a primeira saída Muito importante Saia agora Pega a saída Vire à esquerda Não fiz nada Eu peguei um atalho aqui Peguei um atalho Eu peguei um atalho Eu peguei um atalho O cara joga América também, né? Joga, joga América É que aqui, boa, Toreta Fogui, você está aqui, tá? Fogui, você está aqui, tá? Fiquei em frente. É isso aí então? Deu por hoje? Hoje eu acho que deu, né? Deu por hoje. Amanhã talvez... Que horas da manhã? Amanhã eu estou de inteiro fora, mas talvez a noite depois das 8 e meia, 9 horas. Beleza. Não sei se eu vou colocar aqui dentro. Continua. Se a gente mora junto, né? Todo mundo aqui junto, pertinho do outro. Ah, é? Tá falando churrasquinho? É verdade, mas todo mundo mora longe, né? E aí, qual que vai ser a boa? Pô, puxou a outra? Oi? Para quem? Você mora em São Paulo, né? Vocês? Ok, vamos gastar a carga pesada agora. Ah, esse aqui é meu, então eu vou sair, mano. Amanhã eu volto aí. É, tamo fechando o server aqui, pessoal. Beleza. Valeu, valeu. Falta mais. Alô, depois você volta mais. 8. Amanhã também, nova manhã. 2 quilômetros. Oi? 8? Ah, tá. 8. Alô. Valeu, Toretto. Tô.